O show é deles aqui, só estou enrolando enquanto a galera arranja o seu espacinho aqui no sofá. Tiane, o palco é seu. Obrigado por ter você aqui mais uma vez. Bom dia, obrigada por vocês estarem aqui. Acho que é meio cedo para quem ficou na balada na Campus Party ontem. Eu então trabalho com o Dijton em uma agência que se chama Edelman Significa, que é especializada em relações públicas e atitude de marca. E aí eu vou pedir para cada um contar um pouquinho quem é, de onde vem, o que tem feito de mídias sociais nas empresas. Tentar debater por que ainda é um terreno tão difícil, às vezes, independentizar de uma organização falando de internet. Bom dia e obrigada a todos. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Eline. E eu tenho uma empresa chamada Foco, que é uma empresa de seleção. E a gente usa muito as mídias sociais para recrutamento, para selecionar as pessoas. Quer dizer, claro que cada mídia vai estar adequada a um público-alvo, mas tem sido um trabalho muito interessante porque agiliza a seleção muito rapidamente. E eu acho que a gente aqui vai poder discutir um pouco de como é que é isso, de você estar selecionando por mídia social e como é que você está pesquisando a vida de um candidato, se isso é possível ou não, dentro das mídias sociais, como é que isso funciona. Fora isso, eu trabalho com a geração Y, os jovens, e a integração deles dentro de uma organização, que eu chamo de grande navio. E como é que esses jovens estão ou não preparados, ou as organizações estão ou não preparadas para receber essa tropa jovem. Vamos ver se está funcionando. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, meu nome é Mauro. Eu lidero a área de comunicação e marketing da IBM aqui no Brasil. Na área de comunicação, eu cuido tanto da comunicação externa como para a comunicação interna também. E marketing inclui a parte de propaganda, a parte de relacionamento com clientes. Enfim, é todo esse escopo que eu cuido. Em relação a mídias sociais, a gente vem trabalhando mídias sociais na IBM desde 2005. Foi quando a gente começou todo esse processo. Mídias sociais começou como uma ferramenta de uso interno. Foi onde, nos primeiros anos, realmente, as mídias sociais começaram a aparecer e realmente serem usadas. E, ao longo do tempo, mais recentemente, de dois anos para cá, é que a gente vem explorando mídias sociais de forma mais para fora, mais externa. Tanto para relacionamento com clientes, quanto para relacionamento com comunidades. E a gente vai ter chance de conversar aqui, né? A questão de mídias sociais na IBM é um assunto, assim, muito bem resolvido. E qualquer funcionário pode usar mídias sociais, redes sociais, de forma livre. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom dia. Meu nome é Alexandre. Eu trabalho no Ibope. Trabalho bastante tempo. Eu vim desde a época da televisão, desenvolvendo sistemas para televisão. Trabalhei muito tempo na área de tecnologia. E, de três anos para cá, eu criei uma área de inovação dentro da empresa. Finalmente, graças a Deus, saí da área de tecnologia. É bom contratar software. Fazer software, realmente, dá muita dor de cabeça. E hoje, de dois, três anos para cá, mais ou menos, dois anos e meio, a gente focou muito em internet. Desenvolvimento muito grande em internet. E mídia social é uma vertente nossa de desenvolvimento. A gente investe bastante, a gente tem bastante projetos nessa área. Projeto de integração, de leitura, de conhecimento de redes sociais, de blogs. A gente também desenvolve redes sociais. A gente desenvolveu uma rede social interna para os funcionários. Foi um projeto bastante ousado lá na equipe também. E a gente também traz alguns produtos dos Estados Unidos para cá para fazer captura de informações na rede social e gerar relatórios analíticos, quantitativos e, às vezes, qualitativos e, muitas vezes, quantitativos. Acho que a gente também vai falar um pouco... Eu vou ter a oportunidade de falar um pouco para vocês a visão do Ibope. Nessa vertente, a gente conhece muita ferramenta, vê muita gente desenvolvendo ferramentas e utilizando ferramentas. E, às vezes, as pessoas não fazem uma análise conjunta quantitativa e qualitativa. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade boa de discutir esse assunto aqui. Bom dia. O meu nome é Fábio. Eu trabalho na Azul Linhas Aéreas. Lá, a empresa praticamente nasceu usando as redes sociais. O nome da empresa foi escolhido através de um concurso na internet. E, praticamente, a gente tem três pilares para o uso das redes sociais. Nossas ações de promoção, fidelização dos clientes e uma espécie de um CRM, um call center via redes sociais onde a gente resolve o problema dos nossos clientes. Isso é uma exigência do nosso fundador, do David. Ele faz questão que a gente use muito as redes sociais. Então, é o segundo ano que a Azul patrocina a Campus Party. Então, o ano passado, nós lançamos a nossa rede social aqui, que hoje já tem mais de 94 mil membros participantes, uma rede social de viagens. A gente investe muito em ações que incluam Facebook, Twitter, Orkut. O departamento de RH na Azul recruta e pesquisa as pessoas nas redes sociais. Nós procuramos novos clientes nas redes sociais. Então, eu comecei sozinho em 2008 e hoje eu já tenho uma equipe que deve chegar no final desse ano a seis pessoas, fora as pessoas que ajudam no call center. Então, sem a rede social, a gente não conseguiria chegar aonde a gente chegou de ser, por exemplo, ser considerada uma das marcas mais quentes do ano passado pela Advertise Age. Foi justamente uma ação nas redes sociais que nos levou a isso. Então, passa a ser uma obrigação trabalhar com isso. Mas, ao contrário do que vocês estão falando aqui, a gente ainda ouve, e o Alexandre pode falar melhor, a gente ainda vê estatísticas muito baixas de empresas aderindo às redes sociais, principalmente dentro desse contexto que vocês estão falando, de atendimento a clientes, de recrutamento e tal. A gente vê muitas campanhas mirabolantes ou pontuais, menos focadas em engajamento. Alexandre, tem dados novos que retruquem isso que eu estou falando? As empresas estão agora aprendendo ou compreendendo e usando mais mídias sociais. E, para vocês todos, como é definir essa estratégia? Como é entender o que a empresa precisa e como a rede social pode contribuir para isso? A gente não tem uma pesquisa nas empresas, exatamente, para saber qual é a quantidade de empresas que já aderiam à rede social. O que a gente tem uma percepção. Tem muita empresa que começou e está começando a usar a rede social via a área de relações públicas, muitas empresas via agências de publicidade, por uma questão de moda, vou dizer assim. Eu tenho que ter, mas eu não sei para que, entendeu? E, assim, eu acho que quando as empresas começam a perceber que tem um retorno muito interessante na rede social, elas começam a tentar criar uma área interna para fazer esse tipo de análise. Então, assim, o que a gente vê é algumas empresas que têm um departamento de marketing, de produto, conseguem contratar uma pessoa mais focada em internet, começam a desenvolver essa vertente de internet dentro da área. Elas procuram o Ibope, procuram outras empresas que têm ferramentas para coletar dados, né? Então, e aí, assim, o próximo passo é o quê? Não sei, as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Tem muita informação, ah, tem muita gente falando bem, muita gente falando mal da minha marca, do meu produto. Às vezes, você tem lá uma coleta de dados que fala assim, ah, tem 70% das pessoas falando mal do meu produto. O que isso significa? Então, assim, muitas empresas tomam esse número e começam a fazer uma campanha, uma ação em cima desse número. Às vezes, esse número, ele não significa nada, porque, às vezes, a coleta foi feita num site muito específico, com baixa audiência, entendeu? Então, o que a gente tenta conversar com as empresas, tenta fazer com as empresas, se aproximar, é exatamente dar a dimensão do tamanho da internet, quais são os sites realmente que são mais relevantes, quais que têm mais audiência. Às vezes, você tem um site com 10 posts lá, bastante negativos do teu produto, e tem 10 usuários que acessam aquele site, entendeu? Então, a pessoa fica preocupada, ah, eu tenho que fazer alguma ação. Não, não precisa. A gente tem que se concentrar nos sites que têm bastante relevância. O efeito viral hoje, por exemplo, você pega um Facebook e um Twitter, o assunto é sério, entendeu? Porque, hoje, metade das... 86% das pessoas hoje entram em alguma rede social, que acessam a internet. Então, de cada 100 pessoas, eu não sei se tem 100 pessoas aqui, mas 80... aqui, talvez 100. Mas, no mercado inteiro, 86 entram em alguma rede social. E metade estão participando, estão trocando mensagem com os amigos, entendeu? Então, a possibilidade de um efeito viral é muito grande. Então, assim, depois que o Twitter apareceu, que o Facebook apareceu, as empresas agora, elas começaram a se tocar que a capacidade de um problema virar um grande problema, é grande, entendeu? Enquanto estava dentro de um fórum no Orkut, dentro de um fórum em um determinado site, ou dentro de um review, às vezes, de um e-commerce, o assunto ainda era muito simples. Agora, começou a piorar bastante. E, assim, hoje, o que a gente tem feito é tentar quantificar isso e tentar separar o que é mais relevante para a pessoa. É impossível você receber 200, 300 mensagens por dia e analisar essa informação, entendeu? Então, o que a gente tem feito hoje é tentar separar bastante o que é uma informação relevante do que é uma informação que você não precisa se preocupar agora, tá? Então, é mais ou menos isso. A outra coisa que você tinha perguntado, não? Eu de ver com eles, então, como é que eles definem objetivos, estratégias, nesse caso, então, as métricas para entrar nas redes sociais? Deixa eu... Você quer falar? Deixa eu só fazer um comentário em cima da sua pergunta inicial ainda. Algumas pesquisas americanas apresentam o resultado que 50%, 60% das empresas proíbem o acesso, proíbem, assim, completamente o acesso dos funcionários, dos seus empregados às redes sociais. O que é uma besteira, porque hoje, a maioria dos funcionários tem um smartphone do lado, eles estão trabalhando e está todo mundo acessando as redes sociais pelo smartphone. Então, mas tudo bem. Então, isso é um dado concreto. Eu acredito que esse dado aqui, eu acredito que esse dado se reflita no Brasil, talvez até um pouco mais, né? A gente não tem pesquisas muito concretas em relação a isso. Mas existe uma outra pesquisa que eu acho que sinaliza um pouco o caminho que a maioria das empresas seguem nas mídias sociais, que diz que essa pesquisa é o seguinte, que 73% das iniciativas de mídias sociais nas empresas começam pela área de marketing. E isso acontece porque a empresa, ela fica discutindo internamente, né? Tentando se alinhar. Como é que a gente vai usar as redes sociais? Como é que... E aí, RH puxa por um lado. A área legal, a área do jurídico enxerga um monte de problema. A área de TI tem aquela paranoia com segurança. A área de marketing está com pressa para fazer. Então, todo mundo ali, dentro dessas reuniões de alinhamento, coloca os seus problemas e a empresa não anda. E nisso, o marketing, que está enxergando ali um tremendo canal de oportunidade, de relacionamento, de fazer negócio, atropela. Então, 73% das iniciativas nas empresas começam por marketing de uma maneira até um pouco desordenada. E o que acontece, na maioria das empresas, é que como essa iniciativa começa por marketing de uma maneira acelerada, é engraçado porque o marketing, todos nós, e eu sei porque eu tenho muito tempo nessa área, marketing nas empresas, nós estamos acostumados a falar e o cliente sentado ouvindo. Marketing, nas últimas décadas, só falou e o cliente só ouviu. E quando uma empresa entra em mídias sociais e marketing, o que a empresa descobre é que o cliente quer falar também. Então, a empresa, ela começa a falar para o cliente, o cliente começa a escutar, mas ele começa a voltar para a empresa e diz o seguinte, legal, bacana, mas eu estou com um probleminha na fatura, o seu serviço aqui não está funcionando bem, olha, o seu serviço é oferecido naquela região, mas não é oferecido na minha, o preço está muito alto. E aí, a área de marketing, ela não foi preparada para isso, ela não sabe ouvir. Então, fica uma conversa de surdo e mudo, a empresa falando e o cliente falando e ninguém se conversa. Então, quando isso acontece, e acontece muito, porque as empresas não se estruturam para entrar em mídias sociais, marketing entra dessa maneira, a primeira área, a primeira área que sofre o impacto é a área de atendimento ao cliente. porque a área de atendimento ao cliente diz, caramba, eu tenho um cara querendo falar comigo e ele está entrando para um canal que eu não sei, que eu não domino. Então, a área de atendimento ao cliente, de repente, ela tem que entrar alucinadamente nessa onda de mídias sociais, porque a área de marketing está puxando. E, em seguida, vem a área de imprensa, relações públicas, relacionamento com a sociedade, porque dizem, caramba, isso é legal, isso dá certo. E enquanto isso está acontecendo desse lado, que é olhar para fora da empresa, os funcionários estão lá dentro dizendo assim, pô, peraí, a empresa se lança às redes sociais, mas primeiro fala para fora e não fala para dentro. Ninguém quer falar comigo. Então, o Recurso Humanos começa a reagir e diz, caramba, a gente tem que se movimentar dentro da empresa também, porque o pessoal está falando para fora e os nossos funcionários estão pressionando. E RH enxerga mídias sociais no início como uma oportunidade de comunicação, de relacionamento com os funcionários. Mas o passo seguinte é o RH descobrir que mídias sociais é muito mais do que comunicação, é engajamento, é formação, é capacitação. Quer dizer, essa via cruz que as empresas passam é o que está acontecendo hoje. E que, na verdade, talvez não precisasse passar. O que você está falando é isso, é a falta de estrutura na hora de ir para as remédias, e para as mídias sociais, é isso? É isso mesmo. Isso é o exemplo, isso que eu dei para vocês aqui, é basicamente o que a grande maioria das empresas sofrem. É assim que elas estão aprendendo. Você acha que seria melhor esperar mais um pouco e chegar lá melhor estruturada do que sair porque está no auge? Não, eu acho que não tem que esperar, não. Por quê? Porque a minha visão de mídias sociais é que mídias sociais é mais um canal de relacionamento ou mais um canal de mídia para redes sociais ou relacionamentos que já existem. As pessoas falam no telefone, as pessoas mandam e-mail, as pessoas falam no final de semana, as pessoas têm reuniões com os parceiros. As mídias sociais só vão ser, só formam mais um canal de relacionamento nesse grupo de interações que os funcionários, os líderes das empresas têm com a sociedade. Então, eu não enxergo o que as empresas têm que esperar. Agora, o que eu acho é que essa liderança tem que acontecer dentro da empresa mesmo. Eu acho que, e aí é um debate interessante, porque eu acho que mídias sociais têm que começar de dentro para fora. Então, as empresas têm que romper os paradigmas, romper as barreiras internas que existem, essa paranoia de controle, porque não existe controle. As empresas não controlam os e-mails que entram e saem na companhia, as empresas não controlam os telefonemas que todos os funcionários dão e recebem todo dia, não controlam o cafezinho durante o expediente, não controlam o almoço no final de semana. Porra, a empresa não controla nada. E vai controlar a mídia social? Não existe isso. Mídia social são conversas, né? Então, bem, já falei demais. Eu acho que a gente vem de um modelo onde a gente planeja para implementar nas organizações. Esses organizações ainda vivem esse modelo. E a realidade exige com que a gente vá experimentando tentativa e erro, que é um modelo de aprendizado do momento. não é mais vou planejar tudo e aí vou implementar. E aí, é nesse sentido que a mídia social também aparece. Você tem que ir usando e descobrindo o que é possível fazer com ela. Não adianta criar um manual do que, como é que você vai usar a mídia. Esperar dois anos para implementar, porque quando você espera dois anos, aquela mídia pela qual você estava tentando falar, ela já não existe mais. Então, você tem que ir experimentando isso e as organizações não estão preparadas para isso. Elas ainda estão numa tentativa de vamos organizar para ver como vai ser. Do ponto de vista então de social CRM, que é hoje, que nem você estava falando, eu vou tão acostumada a falar sem ouvir e de repente eu começo a ouvir um turbilhão de coisas. E aí, dentro dessa tentativa e erro, quer dizer, existe uma preocupação enorme com a reputação e você sabe que sim, você vai errar, mas que na hora que você errar, vai todo mundo cair em cima de você. como é que é então essa conseguir preparar as pessoas certas para responder o consumidor na hora que ele fica furioso? Eu vou dar o exemplo da Azul. Para fazer isso daí, está até aqui trabalhando com a gente na ação da Azul na Campos Parque, a gente trouxe uma pessoa do call center. Uma pessoa que trabalhava no chat do call center, que conhecia todas as regras de negócio da empresa para resolver o problema dos clientes, trouxemos ela para a sede, tiramos ela do call center, trouxemos ela para a sede, ela tem o mesmo acesso que ela tem no call center da Azul, só que ela está lendo e interagindo com as pessoas na rede social. Então, assim que o cliente, isso é muito interessante, que às vezes o cliente fala assim, foi tudo errado, depois que você resolve o problema, ele fala assim, nossa, foi tudo errado, perdeu a mala, atrasou o voo, não sei o que, mas resolveram o meu problema, a Azul é legal. Então, assim que o cliente posta alguma coisa no Twitter, ou no Facebook, ou em qualquer blog, até aquele que tem 10 pessoas só, e a gente consegue detectar, automaticamente, a gente já pergunta, o que aconteceu e qual é o código da sua reserva? Aí a gente descobre o nome da pessoa, direitinho, telefone, e dependendo do caso, pega o telefone e liga na hora. Se for uma coisa mais simples, resolve através da rede social. Mas tudo que começa na rede social, termina na rede social. Eu não deixo aquele ponto sem nó. Então, é claro que tem clientes que ficam insatisfeitos, mesmo resolvendo o problema, e clientes que reclamam sem ter razão. Então, a gente está passando por um momento agora que a gente está discutindo é até onde a gente deve ceder no caso de uma pessoa reclamar na rede social. Porque o cara começa a espalhar aquela mensagem negativa, mas espalhar, 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 e até que ponto eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha amigo, não é bem assim, você não está certo. Nós resolvemos o seu problema, estamos fazendo as coisas direitinho para você, e já colocamos um ponto final, você já concordou, agora chega. Ah não, porque às vezes o cliente acha que se ele continuar reclamando, ele vai ganhar mais coisa. E não é bem assim. Então, a gente está num momento agora que a gente está discutindo justamente isso. Se eu tenho uma regra diferente ou não, se eu tenho uma política de tratamento diferente ou não, e uma política de compensação ou não para esses clientes. Porque é impressionante, mesmo depois do que resolvido, mesmo depois de um mês, ele volta, e é engraçado que a gente conhece as pessoas por nome. Olha, o fulano de tal está reclamando de novo. Nossa, de novo? Nossa, o que aconteceu agora? Ah não, é a mesma coisa que aconteceu um mês atrás. só que agora ele acha que precisa de alguma outra coisa. Então, a gente está nesse momento. Por quê? O processo, vamos dizer, a métrica para isso, a gente já, graças a muito tentativa e erro, a gente já conseguiu definir. O fluxo já existe. E é engraçado que às vezes você não precisa de um exército para fazer isso. Você precisa de uma, duas, três pessoas. E o mais engraçado, lá dentro a rede social é liberada. então de tempo de dez em dez minutos, de hora em hora, alguém que trabalha em outro departamento e às vezes até em outro estado, manda um e-mail para a gente falar, eu li na rede social isso, você não está vendo? A gente fala, pô, legal, obrigado por ter avisado. E a gente vai buscar. Então, os próprios funcionários da empresa já aprenderam a monitorar o que acontece. Eu posso fazer pergunta também? Que eu sei. Lógico. De autorização. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta, qual é o principal canal que você avalia hoje em interação com os seus clientes? É o Twitter? O Twitter e o Facebook. O Twitter e o Facebook? O Twitter e o Facebook. Mais que o Orkut? Porque, apesar do Orkut ainda ser muito atensado... Mais que o Orkut, o Orkut oferece algumas dificuldades, né? Ele não é... No Twitter, você consegue ou responder diretamente para ele ou trazê-lo para a direct message, para a mensagem direta. Aí você já está olho no olho. enquanto ele está no espaço aberto, você já está um pouco pisando em ovos. Você tem que tomar cuidado com o que você fala e com o que ele fala. Quando você traz para a direct message, você... olho no olho. No Facebook, a gente consegue também, através de um perfil que a gente tem como se fosse uma pessoa, trazer ele para junto e fazer um comunicado direto. No Orkut, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Então, como é que a gente faz no Orkut? A gente pede o localizador dele, através do localizador, a gente acha no sistema e liga. Então, no Orkut, mas assim, as pessoas usam mais o Facebook e o Twitter para reclamar. Eu vou fazer só mais um. Claro. Por mim. É um debate, fica à vontade. Mas você, normalmente a resposta para uma solicitação, uma reclamação é feita por mensagem direta ou você dá um reply copiando todos? Porque um ponto que me preocupa, eu sou IBM e a nossa empresa é business to business. Então, a gente não vive essa experiência dele. Eu, por sinal, acompanho o Twitter de vocês. Porque a questão é a seguinte, quando um cliente entra reclamando alguma coisa, pode ser muito conveniente para a Azul responder que está tomando a ação copiando todos para todos saberem assim, poxa, a Azul está cuidando desse caso. Porque você faz uma mensagem direta, a comunidade não acompanha. Vamos lá. falando em porcentagem. Desculpe, se é muito específico, mas... Não, mas em porcentagem. 60% dos casos, a gente já vai direto para a direct message. A gente já... E o mais rápido possível. Assim, reclamou, você tem gente olhando, responde na hora. Manda uma direct message, caso ele esteja nos seguindo, manda uma direct message para ele e fala assim, o que aconteceu com o seu localizador, como os podemos ajudar? normal. Se ele não está nos seguindo, ou o problema é muito grave, e ele está sendo muito... Não que o problema é grave, ele está reclamando de forma muito assertiva, está xingando, está não sei o quê, a gente faz a resposta aberta. Olá, pois não, como podemos ajudar? Pode nos mandar uma mensagem com o seu localizador via direct message? Aí isso fica aberto. mas assim, a gente aprendeu que parte do segredo é falar, estou aqui. É responder rápido, não é? Estou aqui. Às vezes ele só quer o mínimo de atenção, não é? Não, não, não é isso. Às vezes o problema dele demora mais para resolver do que se ele estivesse ligado no call center. Mas, é uma coisa assim, estou aqui, estou te olhando, estou te ouvindo, e vou cuidar do seu caso. tanto Facebook, no Facebook vai aberto, vai nos comentários, até a gente conseguir que ele mande um e-mail para a gente ou forneça o localizador. E quando resolve, fala assim, olá, muito obrigado pelas informações, resolvemos o seu problema, alguma coisa, sempre tentamos colocar um ponto final. Posso botar um fogo aqui? Por favor. Quando acontece esse tipo de coisa, quer dizer, quando você tem um usuário, a gente sabe que mais de 20% dos usuários postam coisas relativas a produtos e serviços hoje nas redes sociais. Quando você tem uma oportunidade dessa, quer dizer, de ter uma pessoa reclamando do seu produto, do serviço, você acha certo matar o cara na origem? Quer dizer, eu vejo isso como uma oportunidade de você conhecer os seus problemas, entendeu? Eu acho que a rede social, ela tem, eu vejo muita empresa com a vontade de ir lá e matar o problema na rede social. Esse cara, você mata ele, humilha, sei lá, esse cara fala, eu não vou falar mais porque o retorno da empresa em cima de mim, da minha pessoa é muito grande. Então, assim, você censura essa liberdade da pessoa expor realmente o que ela está achando do teu produto. Ela pode estar reclamando hoje da mala que atrasou e amanhã ela pode reclamar, sei lá, do atraso do voo ou então que o portão que embarca é muito longe, eu não sei. Alguma coisa que você pode receber como um input positivo para trabalhar na sua marca. A minha dúvida é o seguinte, no momento que você interage com o usuário na rede social, você não está matando esse teu cara que gera informações que podem ser úteis para você? Não, não, de jeito nenhum. em todos os casos de sucesso de resolução do problema o que acontece é que ele vira quase um parceiro. Então, dentro do histórico que a gente tem um histórico dessas, principalmente a Adriana que está mais ali ela conhece pelo nome, pelo apelido, pelo nickname e o que acontece? A partir do momento que a gente soluciona um problema no próximo problema que ele tem ele já vem como um aviso. Fala, olha, eu estava no ônibus da Azul indo para o porto de Viracopos e o Wi-Fi não estava funcionando. Entendeu? Ele não fala o Wi-Fi do ônibus da Azul é uma droga porque o Wi-Fi não funciona. Entendeu? Ele fala estava no ônibus da Azul e o Wi-Fi não estava funcionando. E automaticamente a gente fala poxa, perdão, vamos rever, me fala o horário que você estava que a gente vai ver qual que é o ônibus e vamos resolver. Então, ele já vem numa segunda vez de uma forma mais participativa. E, sei lá, é que a gente tem números muito legais. Os 47 mil seguidores no Twitter, por exemplo, boa parte deles já se relacionou com a empresa de alguma forma. então, vem com uma forma agradável. E os novos seguidores vão procurando a gente atacar e depois os 117 mil no Facebook eles se relacionam e é engraçado no Twitter eles reclamam e tem um cross ali você reconhece as pessoas o nome das pessoas nas duas redes e no Facebook ele solicita no Facebook ele fala vocês só fazem promoção da região sudeste para a região para baixo do Brasil. A gente quer ir para o nordeste. Aí a gente fala beleza, então vamos montar alguma coisa. Eu nunca mato ele. Eu sempre deixo o canal aberto. E boa parte deles tem um endereço de e-mail que pode se comunicar com a gente. Já receberam isso daí. Então é bem legal. Com relação a funcionários, recrutamentos e tudo mais. Outro dia o CEO do Google falou que talvez no futuro mais da metade dos jovens precisem trocar de identidade pelos rastros que eles vão ter deixado na internet. Então como é que hoje você avalia uma pessoa quando você a encontra na rede social e já deixou de contratar alguém por alguma coisa que você viu no perfil e hoje como as empresas podem também ajudar seus funcionários a se comportarem de uma maneira correta para que também ajude o próximo emprego por exemplo? É engraçado porque numa época passada as empresas eu sou uma consultoria que ajuda as empresas a contratar então as empresas diziam assim eu não quero ninguém com tatuagem aparente até chegar um momento em que isso não era mais viável que todo mundo tem tatuagem assim como a história do piercing hoje que um dia talvez isso é um processo evolutivo então ao mesmo tempo que alguém pode ter dito as pessoas vão ter que inventar outra identidade porque aquela está contaminada e não se apaga eu acho que o processo também é evolutivo na hora em que você tem uma foto em que você está bêbado numa festa ou qualquer coisa disso isso hoje pode ser ruim para você eu acho que a médio prazo tem que sempre pensar no processo evolutivo isso não vai colocar você como um candidato que está fora do perfil porque as pessoas podem estar numa festa e ficar bêbadas isso pode acontecer é claro que se você estiver em todas as comunidades eu odeio segunda-feira eu odeio meu chefe eu odeio minha empresa eu odeio trabalhar a empresa não vai te contratar ela vai pesquisar sim e vai pesquisar cada vez mais e tem redes cada vez mais que juntam redes sociais que juntam todas as suas informações as do Orkut as do Facebook cada vez mais você vai encontrar essas redes que estão juntando isso e você vai num lugar só para pesquisar isso já existe é o que eu acho é que os jovens muitos jovens ainda não se deram conta de que isso ainda é um processo em transformação em mudança nós vamos estar sempre em mudança isso é só mais uma mudança e que as empresas ainda estruturadas de uma forma antigas porque não sabem como se estruturar porque não é fácil pensar em como se reestruturar para esse mundo moderno portanto elas estão estruturadas como é que elas vão fazer essa transição da mudança de olhar um candidato que coloca alguma coisa que pode postar alguma coisa então em relação aos candidatos eu acho que é preciso ter cuidado sim e que vai ser um processo evolutivo eu não acho que as pessoas vão precisar mudar de identidade o mundo vai evoluir como evoluiu da tatuagem que eu conto que era antes eu brinco era proibida até agora ser necessária né senão você não está falando com o teu cliente e dentro da minha empresa eu uso a gente todo mundo pode usar qualquer mídia social qualquer rede social e é interessante que aí como presidente de uma empresa de 250 pessoas eu falo com os meus funcionários sei lá a recepcionista de outro estado que diz eu hoje faço dois anos de empresa há dois anos que eu estou aqui na recepção atendendo o telefone dizendo bom dia e eu estou lá dizendo parabéns que legal e outros funcionários estão lá dizendo quer dizer você vai criando fóruns uma coisa é para os candidatos outra é para os funcionários você vai criando fóruns de encontro de possibilidade de encontro da recepcionista de um lugar com a recepcionista do outro com o presidente com o diretor de outro lugar bom é tenho alguns casos interessantes porque eu só trabalho com pessoa que trabalha com rede social né então no meu caso o perfil das pessoas é completamente diferente a minha pergunta para o RH é o seguinte eu quero uma pessoa que participe de todas as redes sociais que divida todas as suas experiências que tem o maior número de pessoas que saiba se relacionar que escreva bem então o papel deles é procurar na rede social pessoas que gerem conteúdo e que independente se ele tem depois que ele é contratado eu chego para ele e falo assim olha aquela foto eu acho que você podia tirar aquela foto não está muito boa agora você representa a empresa então vamos cuidar um pouco disso daqui mas até então o que importa para mim é o quanto mais ele esteja envolvido nisso né então eu acho que já é uma mudança e é muito difícil contratar porque ou essas pessoas tem uma vida profissional liberal que vai porque o cara já produz e as pessoas já seguem ele ele já tem a sua renda né então você não consegue tirar ele porque ele é muito independente eu não consigo botar essa pessoa sentada num escritório todo dia trabalhando então eu tenho que trazer eles para cá né levar eles para outros eventos eles estão aqui trabalhando mas eles estão aqui então o meu caso é muito difícil é muito difícil achar as pessoas eu acho que tem um ponto aqui Tiane que é a questão também um pouco da da privacidade né o conceito de privacidade mudou então eu sinto que às vezes muitos de nós aqui a gente vive no limite entre o que é privacidade e o que é público né tudo que a gente coloca no Facebook é público de certa maneira eu vou contar dois casos aqui eu tive um caso que não foi na IBM de uma executiva que foi contratada numa empresa e que essa executiva estava no Orkut e pertencia a uma comunidade assim eu gosto de dormir de conchinha eu gosto de dormir de conchinha e na hora que as pessoas descobriram que essa executiva foi entrar todo mundo saiu pesquisando nas redes quem era e ela ficou conhecida como conchinha no primeiro dia que ela entrou a mulher já tinha um apelido e era diretora de empresa e aí e também gostava de tomar chope em litro né então é um negócio complicado então esse é um exemplo outro exemplo que esse aconteceu mais recentemente é uma funcionária foi colocada de licença porque tinha estava em depressão né e a seguradora começou a pagar a licença médica ela ficou seis meses em casa lá para o terceiro mês ela postou no facebook uma foto dela andando na praia e uma foto dela comemorando aniversário a seguradora pelo facebook resolveu cancelar o pagamento do seguro alegando que o período de depressão já tinha passado quer dizer a primeira recomendação é a seguinte se está de depressão não comemora aniversário nem vá à praia né pelo amor de Deus mas existe um problema a gente ainda está aprendendo nisso eu estou absolutamente estar deprimida e andar e ir numa praia e comer o aniversário deve fazer parte do tratamento né pelo menos isso né então quer dizer existe um aprendizado nisso né que as empresas vão passar e exatamente o que a Eline falou é evolutivo a gente está aprendendo agora existe uma coisa chamada desconfiômetro né que cada um de nós tem que ter se aquilo faz sentido ou não uma pessoa que está se cadidantando a ser uma diretora de empresa e pertence à comunidade dormir de conchinha então tem risco né então eu acho que a gente já usou as informações da rede social para entender o cliente que estava reclamando né então a gente tem um em especial que ele é ele adora viajar de azul mas ele não perdoa aí você vai procurar o que ele faz o perfil dele etc não é só com a gente é com todo mundo é com todas as marcas então você já começa a entender o perfil e tratar cada pessoa de um jeito diferente então esse é o tipo de cliente que a qualquer coisa ele vai passar a detratar a marca então você toma um cuidado especial com ele tem outros clientes que estão reclamando que não tem uma vida social completamente ativa tem fotos completamente bêbados mas tiveram uma experiência ruim com a empresa e só estão querendo os seus direitos ou resolver o caso então a gente usa esses dados para conhecer o cliente que está reclamando eu acho que a gente está próximo lá na azul de começar a usar esses dados para começar a vender produto né que é o grande objetivo mas a gente ainda está aprendendo a entender o que essa pessoa faz então quando ele reclama muito tem alguma coisa errada você vai lá você olha o perfil dele você olha as comunidades que ele participa você olha o que ele faz você conhece o irmão né conhece a irmã você fica conhecendo os amigos você sabe onde ele frequenta você fala pô peraí e isso até no futuro será uma ferramenta para resolver o problema um dia eu posso chegar lá e falar assim bom dia né o cara está lá tomando o seu chope de litro eu falo bom dia você que é o fulano de tal eu trouxe aqui o seu voucher o seu reembolso ou não sei o que da azul entendeu e pronto um dia a relação vai chegar a isso pelo menos a gente brinca com isso lá né conhecendo a pessoa então a gente usa esses dados não só para criar um apelido que cria um apelido também né a gente nossa esse cara aqui dorme de conchinha opa né então mas é um mundo vasto assim a gente as pessoas aqui todo mundo tem a rede social e elas sabem onde estão pisando né então a gente também sabe a gente teve uma um cliente que procurou a gente que queria que a gente fizesse um levantamento do perfil das pessoas que frequentavam a comunidade daquela marca né e aí a gente fez pelo Orkut e a gente começou a perceber que tinha muita gente do Azerbaijão não sei o que tudo que as pessoas falam colocam lá né quer dizer você tem que ter um você tem que avaliar dizem que homem mente a altura e mulher mente a idade né na rede social então a gente pegou uma abordagem diferente que foi exatamente essa de avaliar as comunidades que a pessoa frequenta então você tinha uma pessoa lá que falava que morava no Senegal mas ele estava na comunidade Vila Madalena Elbar não sei o que Ibirapuera e a gente foi atribuindo pontos para cada comunidade então se está na Ibirapuera Vila Madalena não sei o que é São Paulo e com isso a gente conseguiu montar o perfil de uma forma bem interessante porque a pessoa se trai né ela fala que mora no Rio de Janeiro mas ela tem todas as comunidades de São Paulo entendeu então ou mora o estilo de vida dela é em São Paulo então a gente hoje monta muito perfil de pessoas pelas comunidades e não pela declaração da pessoa entendeu onde que ela mora e a idade e tudo mais uma última pergunta antes da gente abrir para a plateia eu queria que vocês falassem um pouco de métrica como é que vocês sabem o impacto das redes sociais dos negócios de vocês na reputação como é que isso é como vocês conseguem medir isso e justificar isso inclusive dentro da própria empresa vamos lá em termos do positivo neutro e negativo lá na Azul a gente usa todas as ferramentas disponíveis gratuitamente né a gente já testou estamos testando todas as comerciais mas atualmente a gente usa as gratuitas e a gente mede muito lendo as respostas a gente lança uma promoção e fala não, não foi boa a gente lança uma promoção foi boa porque a gente monitora cada visita da onde vem cada visita né no nosso site então eu lanço uma promoção no facebook não deu nada certo a mesma promoção no twitter estourou o que que está acontecendo então nós vamos estudar então isso que a gente faz de métrica pra justificar isso dentro da empresa porque é um investimento a gente fala assim é o futuro né é o futuro ó não está trazendo tanto dinheiro assim mas olha o conhecimento de marca né você tem tantas pessoas então a gente coloca métricas assim de tem umas ferramentas que mostram quanto você atinge quanto que você então a gente usa esse tipo de métrica pra justificar né olha só pra contar falar sobre o EME eu tenho que contar uma historinha antes a EME passou por uma grande transformação nos últimos 10 anos 15 anos deixando de ser uma empresa que focada em hardware que vendia PC né absolutamente a gente não tem mais não vende mais PC já há muito tempo e hoje é uma empresa de serviços 55% quase 60% da receita mundial da EME vem da área de serviços então a gente saiu de uma empresa focada em produção uma empresa focada em serviços onde o funcionário é fator primordial né e hoje nós somos 400 mil funcionários porque eu estou contando essa história porque as redes sociais começaram na EME através de grandes brainstorms virtuais que nós fazemos internamente a partir de 2001 quando foi o primeiro e o objetivo era como a gente pega esses 400 mil funcionários espalhados pelo mundo e a gente faz com que esses funcionários compartilhem conhecimento colaborem mais uma empresa tem 400 mil funcionários tem uma riqueza de conhecimento ainda mais na área de tecnologia tremenda mas está dentro do cérebro de cada um então como é que a gente traz isso para dentro da empresa abertamente e depois a gente leva isso até para fora da companhia então esse foi o exercício que foi feito no início quando chegou em 2005 a EME realmente sentiu que estava pronta para liberar as redes sociais e em 2005 a EME publicou uma pequena instrução interna muito curta até está disponível na internet disponibilizando ferramentas onde cada qualquer funcionário poderia criar livremente blogs wiki redes sociais internas ou externas blogs internos ou externos blogs internos ou externos o mesmo com wiki e isso foi em 2005 e isso foi explosivo para você ter uma ideia hoje dentro da EME a gente deve ter aproximadamente de 15 mil a 16 mil blogs e alguma coisa em torno de 50 a 60 mil wiki entre internos e externos então por que estou contando essa história porque a entrada da EME nas redes sociais não foi uma entrada olhando venda olhando negócio foi uma entrada olhando desenvolvimento interno compartilhamento de informação e conhecimento e ao longo do tempo todas as redes esses blogs uma boa parte deles se tornaram abertos para a comunidade e aí entrou um segundo um segundo objetivo que foi a EME a EME obviamente trabalha com grandes e médias empresas pelo mundo inteiro mas normalmente o relacionamento da EME é com a área de TI com a área de tecnologia e nós dentro da EME a gente sempre tentou se aproximar das empresas nas áreas de negócios que cada vez mais precisam de tecnologia e definem e decidem tecnologia então as redes sociais se tornaram um grande elemento uma grande ferramenta de crescimento de uma abordagem de relacionamento em outros setores das empresas com o nosso conhecimento de indústria então a medida a nossa métrica não é tradicional a gente não está preocupado com quantas pessoas acessaram um blog Y ou um blog X a gente as nossas métricas são as métricas muito mais abertas então por exemplo desde que nós começamos em mídias e redes sociais as medições internas de clima entre os funcionários desenvolvimento cresceram absurdamente o funcionário hoje ele diz que com essa estratégia da empresa sabe onde o trabalho dele colabora para a estratégia da empresa coisa que não acontecia 5 anos atrás o funcionário se sentia um pouco isolado a mesma coisa com os clientes a gente hoje consegue interagir com diversos públicos diferentes de clientes através dessas redes e a gente vê a entrada desses públicos então é uma métrica muito mais relacionada ao negócio do que puramente medir mídia social então não é uma abordagem tradicional porque uma boa parte das empresas querem trazer querem medir o resultado imediato dentro até do conceito seguinte então é por aí não sei se tem experimentar com um ponto de vista mais de pesquisa tem algum comentário sobre isso? tem uma ferramenta de aprovação tem a gente tem vários clientes que eles trabalham com todas as mídias então tem TV jornal rádio internet então eles querem comparar a mídia de internet com as outras mídias então o que a gente tenta fazer é é quantificar a internet e falar olha a internet nesse teu investimento vamos dizer multi-meios que você fez representou 20% da tua ou da sua marca ou do seu retorno no investimento é muito complicado fazer isso a internet tem muita métrica hoje o desafio é comparar a internet com os outros meios quer dizer é você o planejador hoje de mídia ele quando a gente fala de agência ele é diferente ele é um cara de internet é um público de internet tem um público de TV e isso dificulta muito a própria internet o crescimento da internet então o que a gente tem feito hoje é aproximar a internet dos outros meios quer dizer você tem gente hoje coletando informações de TV de rádio e tudo você sabe qual o impacto disso e na internet a internet é page view entendeu ah o que é isso então o que a gente está tentando fazer hoje é aproximar mais a internet dos outros meios criar uma linguagem mais unificada para a pessoa que está investindo dinheiro e fazendo campanha ter a sensação que a internet é mais um meio de comunicação e não aquele desafio de ficar fazendo tentativa e erro então eu acho que o nosso desafio maior hoje como Ibope é esse é tentar mostrar a internet como um meio comparável aos outros meios sendo que a internet ela tem mais ferramentas de medição medir o ROI na internet é muito mais fácil do que medir na televisão então tem essa facilidade deixa eu só fazer um comentário aqui a questão de métricas ela exige uma discussão prévia muito anterior que é o que a empresa quer para a mídia social qual é o objetivo o objetivo é o que é melhorar a comunicação interna melhorar o clima interno o engajamento dos funcionários falar com o cliente atender ele melhor vender para cada uma dessas para cada uma dessas entradas as métricas mudam e eventualmente as métricas se tornam mais rigorosas dependendo da linha que a empresa seguir então métricas é um assunto ainda muito complexo é um aprendizado agora é inevitável que as empresas entrem em mídias sociais medindo ou não medindo porque elas já estão ali no dia a dia quer dizer quem deixar para entrar por último está perdendo tempo aliás a Elina e tua conexão você entra para aprender se as empresas não entram com o intuito de aprender já entram porque as empresas tem um conceito as empresas tem dois conceitos que é controlar tudo achando que controla ninguém controla nada em comunicação isso é muito comum eu cuido da área de comunicação então eu falo o tempo inteiro com executivos decisores de comunicação das empresas primeira pergunta uma das primeiras como é que você controla aí eu falo e como é que você controla o papo que o funcionário tem no corredor aquilo que eu falei antes nos e-mails então ninguém controla nada o segundo é métrica porque as empresas querem fazer algo e já tem o retorno elas não querem errar tem um medo danado de errar e mídias sociais significa aprendizado e é evolutivo e aí eu vou fazer uma pergunta que serve muito mais para mim e talvez para todo mundo aqui que preste serviço hoje para as empresas vocês aceitam quando a agência entrega métricas e não necessariamente é aquilo que você esperava ver? porque quando você faz internamente as medições são suas você aceita seus próprios resultados quando você contrata alguém de fora para fazer mídias sociais para você e a grande discussão com o cliente é ah, mas não estou entendendo que números são esses e aí como é que fica essa relação quando você contrata alguém e as métricas podem ser quaisquer podem ser muitas vezes elas vêm muito mais do cliente que precisa saber o que ele espera de você do que você entregar para ele como é que é essa quando vem de fora antes eu já trabalhei do outro lado eu já trabalhei em agência ele tem a resposta certa eu já trabalhei em agência você tem que educar o cliente você vai chegar para ele e vai falar assim olha você está pedindo isso e é isso aqui que você é nesse molde que você vai ver as coisas page view nós vamos pegar o período isolar o período para saber se você vendeu ou não vamos tirar a televisão e mídia impressa nesse momento para a gente poder ver o que acontece só na internet vamos e chegar para ele e falar assim olha é isso vamos fazer vamos fazer é claro que ele vai falar não estou entendendo nada disso daqui nossa que coisa horrível aí você vem praticamente baixo nível e fala assim olha você colocou tanto aqui e eu te trouxe de exposição de marca isso e de retorno isso aí você tem que trazer a linguagem você tem que falar a mesma linguagem porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na Azul chegava a agência e falava assim olha não eu falava para para vamos falar normal vou investir isso eu quero o que eu quero aparecer tantas vezes quero impactar tantas pessoas e quero isto de retorno vamos fazer vamos ah ficou tudo abaixo precisamos melhorar ah ficou acima precisamos trocar entendeu é é é uma questão de educação é também evolução é eu acho que é isso mesmo eu concordo com ele só para você ter uma ideia a gente não usa agência lá dentro de casa a medição toda a medição que a gente faz é via as medições que nós temos tradicionais a gente não a gente não mede especificamente em mídias sociais mas a abordagem dele é correta por exemplo eu trabalho com uma agência tradicional na área de comunicação externa imprensa que sempre quem trabalha de comunicação com a imprensa que sabe que a gente mede por sentimentragem aquelas coisas todas há um ano e meio atrás a gente teve uma reunião com a agência vamos jogar isso fora que não está mais valendo nós criamos métricas especialmente definidas para a nossa necessidade então essa é uma discussão que tem que acontecer entre a agência e a empresa porque não necessariamente existe uma fórmula única as empresas sempre esperam da agência uma solução mágica porque o cliente e eu como cliente a agência fala assim olha bombou no twitter todo mundo falou a minha pergunta é quantos falaram quem é o todo mundo quantos ah 14 não então para vamos definir o bombou ah bombou é 14 ah legal então eu quero extra bombar eu quero 200 então é só definir porque para a gente que trabalha com rede social se a gente coloca uma hashtag ou qualquer coisa e ela aparece nos 10 ali às vezes não significa que ela bombou significa que uma pessoa que tem milhares de seguidores colocou isso daí é verdade então é alinhar expectativas eu acho mas além disso tudo quer dizer quando você bombou o que que significa quer dizer o número de bombas pode não estar significando o que você esperava por isso que eu acho que é tentativa e erro e tem só um detalhe a gente lançou aqui a hashtag sou mais azul olha se chegasse nos top 10 a gente ia dar passagem se chegasse a gente ia dar fone de ouvido só que é o seguinte é nessa semana o Big Brother e Campos Park dominou então ah por que que não deu certo por que que não chegou lá ah você tem que entender o momento talvez não fosse o momento se eu fizer isso semana que vem eu poderia chegar entendeu então é aí você tem que a agência vai explicar isso pra mim e falar ah não era o momento eu falo não você tinha que saber que não era o momento então é alinhar expectativas eu acho que esse é o acho que estamos falando demais quero abrir pro pessoal agora da plateia bom dia bom dia pessoal prazer tê-los aqui meu nome é Paulo e eu queria colocar aqui que eu concordo que trabalho de mídias digitais mídias sociais no mundo corporativo ele é importante envolve mudança cultural ele envolve inovação tem que ser feito mas eu discordo um pouco quando fala que tem que que não precisa de planejamento ou mesmo que tem que ser tentativa e erro porque você não pode brincar nas redes com uma grande marca como eu venho acompanhando de perto por exemplo com o Bradesco o Bradesco vem implementando uma área de redes sociais com sucesso e minha pergunta que entra aqui é a seguinte a integração com o CRM da empresa ou seja trazer o CRM fazer redes sociais um caminho único de dentro pra fora de fora pra dentro mas a total integração com o CRM isso é tendência ou não já desde o início do projeto o que acontece no nosso caso na Azul é o seguinte a gente praticamente tem um CRM paralelo tá em relação às redes sociais é claro que o problema desse cliente ele vai pro CRM que tá lá etc mas a gente tem um paralelo um paralelo porque assim a forma de resolver o problema é diferente o script é diferente então aquele cliente teve uma mala extraviada e foi compensado com como é que fala o reembolso da compra de roupa por exemplo isso acontece muito mas o problema foi tratado e finalizado na rede social então o que que a gente faz a gente tem isso paralelo porque quando isso acontece de novo pelas redes sociais a gente tem um tratamento diferente tá mas pra empresa pra buscar os dados dos clientes estatísticas etc esse problema entra no CRM geral tá então é e isso nasceu dessa forma tá porque aí infelizmente foi a tentativa e erro como é que eu vou cuidar e vou armazenar isso daqui se eu jogar isso no CRM na empresa eu não vou ter um histórico que isso veio da rede social e como foi tratado então no CRM tá dito que o problema foi resolvido pela pela rede social pega esse número e vamos lá ver o script que seguiu mas não tá lá dentro entendeu mas tá ele corre paralelo tá certo olha só só uma questão exatamente lá em BEM a gente também tem essa integração mas eu queria pegar o início da sua pergunta eu acho que a gente aqui não foi claro pelo menos eu não fui claro absolutamente as empresas não tem que começar sem planejamento elas tem que se planejar sim o conceito é as empresas tem que estar as empresas tem que se preparar pra aceitarem erros dar o passo pra trás aceitar que nem sempre aquele resultado que se esperava naquele momento vai acontecer e reconhecer que valeu a pena é isso que eu acho que as empresas não se preparam muito bem né agora absolutamente planejamento é fundamental trabalhar de forma coordenada entre as várias áreas é fundamental porque senão a chance de um fracasso uma exposição de marca um risco é muito grande e tem um ponto importante as empresas que pensam em entrar em mídias sociais tem um trabalho de casa pra fazer antes vamos imaginar uma empresa que pretende abrir mídias sociais internamente acesso às redes cada funcionário tem que entender claramente como tratar a informação que ele tem o que é informação confidencial o que é informação que pode ser compartilhada como ele deve se comportar no caso da IBM nós temos o treinamento do funcionário em relação a manipulação da informação já é feito há muito tempo e nós temos um guia de conduta um treinamento que a gente faz internamente todo ano onde todo funcionário tem que passar por ele sobre tudo a questão de ética e existe um capítulo sobre redes sociais onde todo funcionário é treinado e todo funcionário que entra na empresa no primeiro dia onde ele é apresentado a empresa tem um pequeno capítulo também sobre mídias sociais então quer dizer até abordando a sua pergunta e acho que a gente talvez não tenha sido claro pelo menos eu absolutamente o tentativo e erro não significa se jogar ao mar e fugir dos tubarões não por favor só completar acho que você perguntou da tendência eu acredito que tem duas tendências duas vertentes esse assunto uma claro é você resolver problema é você encaminhar problemas assuntos descontentamentos para o CRM e o outro é você observar os insights que aquela rede está te trazendo entendeu então isso não vai para o CRM toda a parte de insights toda a parte que é ideias e novos produtos e novas solicitações tem que ir para uma área de inovação uma área de criação da empresa então eu acho que o desafio é um pouco separar isso se for para o CRM morre vai para a área comercial isso não isso não não mas